Eu vou deixar você embora, mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você embora, mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você embora, mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com a minha maca no seu pescoço Eu vou deixar você embora, mas com a minha maca no seu pescoço